Nós vamos falar agora a respeito de um caso de assalto que terminou em morte na cidade de Picos, no sul do estado do Piauí. Pelo menos duas pessoas morreram durante a estação. Nós estamos ao vivo lá com o nosso Clevson Lustosa, repórter correspondente da cidade de Picos, da TV Cidade Verde, que tem os detalhes sobre este caso, mais um caso de violência em Picos. Clevson, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. E é isso mesmo, Joelson. Há dois dias, a polícia militar aqui da cidade de Picos estava atrás de três homens que estavam sendo suspeitos de realizarem pelo menos quatro assaltos na cidade de Picos, próximo aqui, na cidade de Santana, perdão. Esses três homens estavam suspeitos de realizar pelo menos quatro assaltos na cidade, na região de Santana, que fica próximo a Picos. Na cidade de Santana, eles realizaram assaltos a um caminhão de uma transportadora de gás, a um caminhão de uma marca de refrigerantes, a um caminhão de uma loja de móveis e a uma senhora. Na tarde de ontem, a polícia recebeu ligações do pessoal, dos populares de Santana do Piauí, afirmando e pedindo ajuda acerca desses três homens que estavam mantendo uma família refém, lá no povoado de Félix, Lagoa de Félix, que é um povoado da zona rural de Santana. A polícia se dirigiu para a cidade de Santana, lá encontrou realmente esses três homens mantendo essa família refém. Esses homens, ao perceber a chegada da polícia, fugiram pela mata, a polícia perseguiu esses homens, teve troca de tiro e acabou, dois homens, dois desses suspeitos acabaram sendo mortos. O terceiro homem continuou fugindo pela mata e a polícia só conseguiu capturar ele na cidade de Dom Expedito Lopes. O mesmo foi encaminhado para a central de flagrantes. Hoje pela manhã, eu conversei com o capitão Antônio Elias, que é Relações Públicas do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Picos e nos traz mais informações. Na sexta-feira, por volta de meio-dia, a polícia militar recebeu um comunicado ali da queimada da EMA que existia, uns homens assaltando na beira da API que faz ligação Picos à Santana. O pessoal que estava praticando embrenharam-se na mata, mas após levantamento da polícia militar, constataram que eles estavam alojados ali naquela localidade queimada da EMA. Já no domingo, populares ali da localidade Lagoa dos Félix ligaram para a polícia dando conta de que uns homens estranhos estavam ali na região, chegaram em uma casa e invadiram a casa e se apossaram da casa. Os populares que moravam ali na residência tiveram que desocupar o seu próprio lar para dar vaga para os bandidos, porque senão seriam mortos. Eles saíram do cerco e a polícia militar saiu em perseguição. Quando foi por volta das 17 horas, já ali no bairro Mirolândia, houve um confronto onde dois tombaram e um fugiu do cerco. Joelson, hoje pela manhã também eu conversei por telefone com o comandante do quarto BPM aqui de Picos e ele disse que recentemente a polícia militar aqui de Picos recebeu um pequeno reforço de sete homens para tentar ajudar e diminuir essa criminalidade não só de Picos, mas da região. Joelson.